E aí Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso Suíça Sem Fronteiras Só que as fronteiras não existem E deixa eu falar rapidinho que eu tô suando de calor Esse é um dos poucos vídeos A gente nunca gravou nenhum vídeo aqui dentro de casa Mas... Então esse aqui eu acredito que é o primeiro vídeo que a gente tá gravando aqui em casa Não serão muitos vídeos que eu vou gravar aqui em casa Mas esse aqui eu resolvi fazer rapidinho Porque tá um calor Aí ontem eu acabei comprando isso daqui Que eu já vou falar pra vocês o que é E isso daqui, ó Olha que beleza Tá complicado Eu quero imaginar Eu vou fazer o unboxing disso daqui, ó Só que, detalhe Eu já fiz o unboxing Ele vinha a quatro unidades Tem mais três Contando com essa Mas na hora que minha esposa chegar Eu acredito que ela vai comer um ou os dois E tá aqui, ó Picolé de bombom Ferreiro rochê Eu quero imaginar quanto iria custar um desse no Brasil Não dá pra ter uma ideia de quanto iria custar Eu paguei aqui na Alemanha Na Suíça eu iria pagar uns nove francos a caixa Mais ou menos pela minha experiência Tá aqui, ó Ferreiro rochê classic Nada de especial na caixa Tá aqui, ó Acho que deve estar pegando um foco legal Pra isso essa porcaria serve, ó Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó Vou voltar a gravar Fazer live com isso aqui, viu? Que ele tá quebrado Mas ainda funciona metade da tela Caramba, viu? Ô Samsung Pô Esse 10 O que que tá acontecendo aí Com o YouTube, Samsung Vamos se organizar aí Beleza? Isso daqui Olha só What a Fanta Vocês tão vendo aqui, ó É uma Fanta Sem açúcar, tá galera? E tá escrito aqui em cima Onetsuka É uma Fanta que eles fizeram uma promoção aqui, ó É... Aí a gente tem que descobrir qual que é essa Fanta Eu acho que é melhor Deve ser Pela cor dela, ó Eu vou abrir aqui Essa aqui vai ser o unboxing Eu não abri ainda, não tomei Vamos lá, ó Ó o tss Tss É... E vamos experimentar ela sem açúcar Então vai dar pra tomar tudo Eu espero que não seja ruim Porque a Coca-Cola aqui Eu não uso muito Fanta Eu acho Eu não tomo muito refrigerante, né? Mas a Coca-Cola aqui Ela é diferente do gosto do Brasil A Pepsi, então, meu Deus A Pepsi não A Fanta A... Ô meu Deus A Sprite Ela tem um gosto diferente daqui Diferente do Brasil Então eu não vou fazer esse quadro muitas vezes Então você que curte comida Faça favor de apreciar Porque eu não vou ficar fazendo esse quadro muito Não quero... Eu tô perdendo peso Eu já emagreci 8 quilos Então, é... Olha o calor Eu tenho que até tirar o boné aqui Porque, nossa, não Tá difícil Eu só coloquei a camiseta toda amassada Pra fazer o vídeo E o boné também Que eu tava até agora só de cueca Mas, vamos lá E por que esse... Os novos telefones Tirando Sony Se você quer um telefone que ainda tenha Entrada pra fone de ouvido Pra você colocar o cabo do fone de ouvido No telefone Compra o Sony Eu fui pra comprar o Sony Não tinha Eu acabei pegando esse mesmo Mas olha o que eu tenho que usar Como microfone Até chegar o meu cabo USB-P2 Que com certeza a qualidade não vai ser igual Eu manjo mais ou menos de som Então eu posso falar Então vamos experimentar juntos Aqui a Fanta Sabor Cri, 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 cri Bota o grilo aí Não Eu não sei o sabor E ela tá dizendo aqui, ó Você tem que descobrir qual é o gosto Escanear o código de barra Que está aqui Que eu vou esconder pra vocês Não escanearem E ganharem o prêmio Que é meu Que eu vou ganhar E vamos experimentar então Esse aqui eu já comi ontem Eu sei o gosto Mas eu vou falar pra vocês E Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer diferente Eu vou comer isso aqui, ó Porque ele é rápido Ele não é grande, ó Vamos fazer Esse agora sim É um unboxing Ele é pequeno Esse sorvete, ó Eu paguei três Eu não falei o preço, né Aqui na Suisse eu pagaria Acho que nove e pouquinho Eu paguei três E alguma coisa na Alemanha Pra você ver a diferença gritante Olha só Sorvete Ferreiro Roger Que no Brasil Eu conseguiria comprar um carro Com isso aqui, ó Eu vou comer agora Um Corsa 2010, 2009 Vamos lá então O cheiro é Mistura Do bombom Ferreiro Rocher Com sorvete Né Lembrando Hum, que bom Lembrando agora Os bons tempos do Blusão Quando o Blusão fazia vídeo bom Era um pouco Hum, que ele fazia Nossa, que delícia Essas crocâncias aqui Hum, é muito bom É muito bom Hum Pena que é pequeno Hum Oi Alguns momentos depois E ele tem branco também, viu Eu vou deixar uma foto Aparecendo aí Mas Eu vou tomar rapidinho Aqui a Fanta Que é pra não ter influência No gosto, beleza A edição Marotinha, rápida Voltamos aqui com a magia da edição Com uma aguinha Pra limpar Pra não ter influência Nenhuma no gosto E O sorvete tem que comer rápido Daqui a pouco Senão ele vai derreter Porque tá 36 graus aqui Tá Fresco Vamos lá então Fanta Sabor Cri, 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 cri Bota de novo aí O grito na edição Vamos ver O cheiro primeiro O cheiro é de Não sei Cara, isso aqui é Eu não sei Não sei Não sei o gosto Da Fanta Sem açúcar Ela tem cheiro de Cereja Mas não é cereja Frutas vermelhas Eu acho que ela deve ser de Framboesa Mas eu não sei realmente galera Quando acabar esse vídeo Eu vou escanear aqui E eu vou chutar Eu acho que só vai poder valer uma vez Mas eu vou escanear aqui E vou colocar Que é gosto de Frutas vermelhas Não é assim Nossa, que delícia Muito bom Mas tá aqui Pra você ver que não tem sacanagem É Fanta mesmo Que eles estão fazendo essa promoção What the Fanta Ou seja Qual é a Fanta Um litro e meio E Ah, deixa eu só ver Se são as ingredientes Eles são obrigados a colocar Aqui ele não tá falando Não tá falando o que que tem Eles vão querer frutas exóticas Gosto de frutas exóticas Deve ser alguma fruta de algum país Eu vou pesquisar na internet Frutas vermelhas De países doidos aí E deve ser Desse país Eles são pro outro Fanta não tem jeito Beleza E agora Enquanto vocês Curtem e compartilhem esse vídeo Porque Tem uns imbecis aí Que toma banho de banheira De Nutella E depois fica famoso Porque no Brasil Você fica famoso Com qualquer coisa Até fazendo música De Acorda Pedrinho Que eu nunca ouvi Nem quero Você fica famoso Quando você participa De reality show Você fica famoso Porque você canta mal Pra caramba Você faz Acha que tá fazendo falsete Fica famoso e rico E dá entrevista Pra canais de televisão E tudo mais Mas é mais absurdo O cara ficar famoso Porque tomou banho Em uma banheira de Nutella Então aqui O senhor Que tomou banho Em uma banheira de Nutella Olha aqui Estou comendo um Corsa Naquela época Que a Nutella Você tomou banho Na banheira de Nutella A Nutella não era tão caro Eu acho que eu vou fazer A mesma coisa Eu vou comprar um monte De Nutella E vou tomar um banho Hoje em dia Se isso aqui custa Um Corsa Um Palio Um Peugeot 407 Eu acredito que Tomar banho Em uma banheira de Nutella Eu estaria comprando A sua mansão Daí em São Paulo Não sei de onde que você é Beleza? Vou ficando por aqui Com o meu sorvetinho Mas não se antes Agradecer a todos vocês Que apareceram no nosso canal Não precisa curtir Compartilhar nem nada Mas se quiser Claro Fica a seu critério Beleza? Ghost Até o próximo vídeo Fui! O sorvete já acabou E o refrigerante Pelo menos aqui no copo Também já foi E eu ainda não sei Qual é o gosto Dessa Fanta Mas enquanto eu vou Tomar mais um pouquinho Aqui e experimentar Para ver de onde Qual é o gosto Vou deixar dois vídeos Aparecendo aqui do lado Para você Clica aqui E você vai poder ver Primeiro Pão de estômago Eu experimentando Pão de estômago Está aparecendo aqui do lado Ou então Um refrigerante de Soro de leite de vaca Eu estou vivo Será que eu passei mal depois? Pelo menos Fui no banheiro Clica aí Que vocês vão Estar sabendo O que aconteceu comigo depois Valeu!